Sobre essa porra. Mano, olha isso aqui. Olha o Michael, mano. Mano, tipo... Ele fez uma live assim, tá ligado? Tipo, nada demais. Tá ligado? Nem é peito de verdade, mano. Tá ligado? Aí ele tomou ban e a menina que faz isso aqui não toma. Qual o sentido disso, mano? Quê? Mano, isso não faz sentido algum, mano. Cara, isso não tem sentido, mano. Não tem lógica. Meu Deus. Mano, é a mesma coisa. Isso não faz sentido algum, mano. Categoria, mano. Ele fez a mesma categoria que ela. Dreaming Pool, sei lá o quê. Cara, o que é isso que a gente tá me invitando aqui, mano? O Nick dá conta do Bonner ainda. Tchau, tchau. Obrigado.